Boa noite, Daniel. Boa noite hoje. Boa noite. Boa noite. Então estamos aqui para mais um dia de correção da prova. Será que a gente consegue terminar toda ela hoje? Sei, vai ser difícil, hein? Olha o desafio. De qualquer forma, vamos lá. A gente tenta, a gente tenta. Vamos tentar, vamos tentar. Mas acho que você não está com a minha última questão que eu coloquei. Você está, Daniel? Não sei, mas de qualquer jeito, vamos resolver as que ficou da semana passada do nosso mestre Yoi, que está com a gente aqui hoje. Tá bom. Qualquer coisa, eu depois projeto a minha. A minha está com o Betinho. Vamos lá. Eu leio para... Isso, vai ler, Daniel. Se bem que meu... Meu áudio não sei se está muito bom, mas se falhar, vocês me avisam. Está super bom. Está perfeito. Lê aí. De acordo com o Kaplan, com a administração repetida, doses maiores de álcool são necessárias para produzir os mesmos efeitos. Esse fenômeno de tolerância produz uma capacidade de tolerar doses mais altas da substância através de pelo menos três processos. Na tolerância comportamental, uma pessoa aprende através da prática como realizar tarefas de forma eficaz enquanto experimenta os efeitos do álcool. A tolerância farmacocinética envolve adaptações dos sistemas metabolizadores de álcool para levar o corpo do álcool mais rapidamente. Mais importante, a tolerância farmacodinâmica reflete uma adaptação do sistema nervoso para que possa funcionar apesar das altas concentrações de álcool no sangue, resistindo às ações do álcool na célula. Portanto, se uma pessoa que tem bebido muito e tem intolerância ao álcool deixa de beber, pode ocorrer que a curto prazo passe a exigir uma dose maior de outros depressores do sistema nervoso como bens diazepínicos para indução do sono. Esse fenômeno é chamado tolerância cruzada, dependência, intoxicação, uso nocivo ou tolerância celular sem dois L's, que aí saiu errado. Ai, calma aí. Tem gente... O Yoichi está mutado. Espera aí. Deixa eu desmutar ele aqui. Ah, pronto. Vê se dá certo aí, Yoichi. Está me ouvindo? Você está me ouvindo? Pronto, foi. Agora sim, agora sim. Ufa, então pode passar aí para o próximo slide. Você vai passar? Pode passar, por favor. Então vamos lá, gente. Eu deixei bem grande aí para vocês verem, quem estiver no celular, quem estiver no computador, poder ver com tranquilidade. Então, essa questão ficou bem bonitinha, tá? Ali a referência está o Kaplan e para quem quiser dar uma olhadinha, vai lá na página 617, tem uma tabelinha bonitinha que tem todos esses termos que está mostrando aí. Gente, esse tema aí, vocês já sabem, né? Acho que não foi uma questão que vocês ficaram 3, 5 minutos pensando, marcou esse, fez o Nidunitê, nada disso, né? Vocês já foram diretamente aí para a questão e já foram para a resposta. Mas vamos lembrar um pouquinho? Então, para a dependência, como é que está lá na tabelinha do Kaplan? Está escrito assim, ó, uso repetitivo de substância com alteração de estado fisiológico. Mas, como a gente bem sabe, pelo DSM-5, às vezes até o TR agora, e até nas aulas do Revisa BIP, a gente falou muito mais sobre esse assunto, né? A gente sabe aí que nas aulas de transtornos de uso de substâncias, seja ela qual for, a gente sabe que tem critérios para o uso problemático, certo? Que aí foi incorporado a essas questões de dependência. E aí, você sabe, né? Acho que foi o Felipe que criou, porque tem a cara dele, esse mnemônico, mas é o efato, o tempo com o ex, o com o ex do mal só funciona com a expressão, né? Exatamente. Então, eu acho que isso fica muito bem que é essa incapacidade de controlar, priorizar atividades, fissura, abstinência. e se vocês não se recordam, vai lá na aula, que ele explica isso bonitinho, né? Fissura, abstinência, tolerância. Não vai dar para falar tudo aqui, porque o tempo é escasso, mas vamos lá. Intoxicação. O que que é? É uma síndrome, então é um conjunto de sinais e sintomas reversíveis causado por alguma substância, e cada substância tem seus sinais, claro, e que causa alteração de estado mental, e aí tem várias coisas, né? Para a gente falar, tem convenção, tem atenção, tem consciência, e tem que ter um prejuízo de funcionamento social e profissional, tá? Então, é algo que a gente já está acostumado. E para o caso do álcool, também vai lá na aulinha do álcool, tem que ter uso recente, claro, da substância, tem que ter alteração comportamental, e um desses aqui, infame, vocês lembram o que era infame? Dá para falar em coordenação, em estagn, não fala arrastada, atenção ruim, marcha instável, estupor, coma, então, tudo isso a gente tem que levar, mas ainda não é a resposta que a gente está procurando. E aí, também tem escrito ali o uso nocivo, né? E o uso nocivo o que que é? O uso de substância que resulta em danos físicos e mentais para a pessoa e para as outras pessoas, não vamos esquecer disso, né? Então, a gente tem que olhar a questão do comportamento, né? Porque isso pode alterar e pode lesar essas pessoas, o próprio órgão, alguns sistemas, e a via, porque às vezes é via inalada, via injetável, também pode machucar o sujeito. E lembrando, né? No próprio CID, eles diferenciam o episódio de um padrão nocivo. Bom, e tolerância celular? Tolerância celular é basicamente o que já está ali na questão, mas tolerância celular é a mudança que o corpo faz para receber essas substâncias e conseguir ainda viver, né? Ainda conseguir manter a sua estabilidade. E no caso da tolerância ou adaptação que o Kaplan também coloca, farmacocinética, é mais uma questão metabólica, questão do fígado, do rim, e da farmacodinâmica a gente pensa mais em sistema nervoso central como está ali na questão. E por fim, a gente tem a tolerância cruzada que é a resposta que a gente quer, que é a capacidade de uma substância ser substituída pela outra, mas claro, tem que ser semelhante. No caso, se falar de álcool e também de benzo, mas pode ser benzo, barbitúrico e várias outras coisas. Na tabelinha tem outras questões, abuso, adição, uso nevido, mas aí, gente, se vocês querem saber, vai lá na página 617 e está tudo explicadinho. Então, resposta correta, letra. Passo para o próximo slide. Letra. Excelente. E aí, temos mais uma questão da semana passada que a gente pulou, porque era do nosso samurai. De acordo com a referência do Kaplan, a farmacogenômica tem o propósito de caracterizar variantes genéticas que influenciam a resposta a medicamentos com o objetivo de otimizar o tratamento de pacientes específicos. Assinale a alternativa correta com relação à farmacogenômica. Ah, os testes farmacogenômicos não estão estabelecidos na prática clínica oncológica. Na psiquiatria, a farmacogenômica teve seu maior impacto através da caracterização de variantes genéticas codificando enzimas microsômicas responsáveis pelo metabolismo de conjugação da fase 2 que influenciam a taxa de metabolismo de medicamentos psicotrópicos. Até o momento, os estudos farmacogenômicos relacionados às ações farmacodinâmicas de medicamentos psicotrópicos ainda não possuem validade ou poder explicativo suficiente para o uso clínico de rotina. Podem identificar metabolizadores lentos menos suscetíveis a efeitos colaterais de medicamentos. Os testes têm sido aplicados clinicamente como uma alternativa à medição dos níveis sanguíneos dos medicamentos a fim de identificar se a falta de resposta clínica poderia ser atribuída à eliminação rápida das drogas, o que tornaria necessário o tratamento com doses mais baixas de medicamentos. Perfeito. Pode passar, por favor, para o professor de uma cidade. Então, com a narração do professor Daniel, às vezes, fica até mais fácil. A gente até já acha aqui a resposta meio mágica. Mas vamos lá. Essa questão são várias afirmações e a gente tem que ver se é verdade ou não. Mas olha só, a primeira frase está falando de oncologia e testes farmacogenéticos. E, gente, a gente mal sabe a psiquiatria direito e ficam perguntando para a gente de oncologia. É complicado. Mas vamos lá. provavelmente, sei que é difícil, às vezes, tem na família casos de câncer. O meu já teve, acho que de vocês também já teve. Então, às vezes, a gente tem uma pequena noção sobre o assunto. E olhando um pouquinho sobre a oncologia, a gente sabe que a genética é tão importante que eles já têm uma subespecialidade que é a oncogenética e que já tem muita pesquisa sobre isso e a gente vê que é uma parte importante na escolha do tratamento. Se a gente olhar no Kaplan, não tem tanta coisa assim para a gente colocar aqui para vocês e dar justificativa. Mas olhando em diversos artigos, peguei esse de 2014, tem um tanto assim de receptor, por favor, não me pergunte o que significa cada receptor. eu já não sei nem o que é FGTS direito e esses aqui, eu já não sei também quase nada. Mas, pensando assim em câncer de mama, pensando em câncer de pulmão de células não pequenas, a gente já vê que tem certas medicações que não devem ser utilizadas e algumas que devem ser utilizadas. Então, sim, nesse caso, a oncogenética, olha, está muito na frente talvez da psiquiatria porque eles encontraram muitos resultados. e começou, assim, a farmacogenética, ela começou na oncologia muitas lá atrás, quando você falava de ABCB1, que era justamente aqueles pacientes que tinham alta resistência à quimioterapia porque não atravessavam a barreira de nada e não... Então, assim, tem vários estudos mesmo de oncologia porque foi uma das primeiras especialidades a utilizar genética a seu favor. Perfeito, perfeito. E, assim, mesmo nesse artigo, ele fala, a gente está pesquisando da psiquiatria desde a década de 80 alguma coisa e, realmente, a gente está procurando alguma coisa, mas não achou algo que fosse, assim, 100% igual a gente está vendo na parte da oncologia. Mas vamos lá. Então, essa resposta, a gente já deixa um pouquinho de lado, mas dá para ter uma ideia, certo? Em relação aí do metabolismo, pensando aí em falar de fase 1, fase 2, e na aula de psicofarmacologia 1, a gente fala um pouquinho mais de farmacocinética e farmacodinâmica. E pensando na questão do metabolismo, que faz parte da farmacocinética, a gente falou que no metabolismo hepático a gente tem duas fases. A fase 1, que é basicamente oxidação e redução para alterar a estrutura e deixar a substância mais tolerável ao nosso corpo, mais segura para a gente. E também tem a de fase 2, resumidamente, conjugação hidrólise para inativar e escritar, que já seria a fase seguinte. A gente absorve, a gente distribui, metaboliza, ou também o contrário, e depois a gente acaba escritando do nosso corpo. E aí sim vem a parte de conjugação hidrólise para inativar o escritário. Então aí, nesse caso, realmente é fase 2, conjugação, mas é que nem eu falei. Volta lá um pouquinho na questão, por favor. Então assim, na psiquiatria, a farmacogenômica teve maior impacto através da caracterização de variantes genéticas, codificando enzimas microsômicas responsáveis pela metabolização de conjugação da fase 2, que influenciam a taxa de metabolismo de medicamentos psicotrópicos. Então, é uma coisa que a gente tem que ler com muito cuidado essa questão. Mas olha você, até o momento, os estudos farmacogenômicos relacionados às alterações farmacodinâmicas de medicamentos psicotrópicos ainda não possuem validade. Volta lá, por favor, na questão. Então, o Kaplan coloca que é algo desanimador na psiquiatria, ainda os estudos farmacogenômicos. Muitos estudos que ainda existem são de amostras pequenas, designs ruins, geralmente é open label, a gente consegue entender quem que é a amostra e sem randomização e baixa duração. Mas, para não falar que não tem estudo, que tem, o estudo Guided de 2019, aí sim, foi um estudo controlado, randomizado, duplo cego, mais de mil de amostra e realmente, para casos de depressão, eu estou colocando alguns artigos aí para atualizar. Para depressão grave, aí sim, a gente viu uma eficácia do uso dos testes farmacogenômicos para diminuir, para melhorar as taxas de remissão. Então, nesses casos específicos, talvez seria interessante, mas, no geral, ainda é um tanto desanimador, como o Kaplan colocou, perfeito? bom, e aí tem outra questão que fala sobre a metabolização. Então, para a gente decorar, gente, ó, citocromo, para a gente facilitar, assim, a memória, pensa que é um motorzinho que vai lá chegar o substrato e vai conseguir metabolizar a substância que deseja. E aí, se tivermos um citocromo lento, que faz parte do metabolismo, ele vai quebrar menos substratos. se quebrar menos substratos, vai ter mais substâncias no nosso organismo. E se tiver mais substâncias no nosso organismo, claro, pode ter efeito terapêutico, mas, geralmente, a gente acaba vendo mais efeitos colaterais. Então, essa resposta não é o que a gente está buscando. E, por fim, ainda falando dessa parte de aumentar a dose, diminuir a dose, a gente sabe que, se tiver uma alta excreção, vai ter menos substância, obviamente, e se tiver menos substância, a gente vai precisar de maiores doses para conseguir suprir essa dose que foi retirada. Então, é algo até um pouco mais tranquilo da gente estar pensando. Então, por isso, que nesse caso, a resposta que a gente está procurando aqui é a resposta C. Então, momentos de estudos farmacodinâmicos relacionados às ações ainda não possuem validade ou poder explicativo suficiente. tá? Então, é mais por aí. Só acrescentando da letra B, a farmacogenômica teve maior impacto por caracterização de metabolismo de conjugação? Não. O que a farmacogenômica tem mais impacto até hoje foi com as enzimas do cromo P450 P450 exato. Fase 1. E aí a gente vai... Aí sim, tem vários estudos, principalmente com 2D6, 1A2, a gente tem bastante, 3A4, mas são as enzimas principais ali de fase 1. Fase 2 tem também? Tem, mas aí não é tão impacto quanto a fase 1. Perfeito. Próxima. Também é sua porque a gente pulou várias por sua causa. Então, vamos lá. Entendi. Vai logo, vou ler você um pouco para a gente ouvir sua voz. Vamos lá. De acordo com a referência do Kaplan, tal, em inglês, o Kaplan em inglês, há um risco aumentado de hiponatremia em pacientes em uso de imedores seletivos de captação de serotonina. Alguns fatores de risco incluem a idade avançada, sexo feminino, uso de outros medicamentos e ou ter condições médicas que causam hiponatremia. Em casos leves, quando é recomendada a interrupção da medicação, a condição normaliza-se em cerca de duas semanas. Assinale a alternativa correta com relação à hiponatremia induzida por inibidores téticos de captação de serotonina. Adiciona o Daniel, o Cláudio e o Daniel. Tá, vamos ler. A, esse efeito está associado à síndrome de secreção inapropriada do hormônio antidiurético, se ad. B, os grupos de risco excluem pacientes tratados concomitantemente com diuréticos. C, o tratamento inclui reposição hídrica. D, a hiponatremia não causa agitação ou delírio. E, a hiponatremia induzida pelos inibidores téticos de captação de serotonina geralmente começa após longo tempo de tratamento. Perfeito, obrigado, Lobo. Então, pode passar para o próximo slide. Lobo, você que tem que adicionar o Cláudio porque eu não estou como... Ah, então calma aí. Ele está como Roberto. Ele está como Roberto. Tá bom. deixa eu achar ele aqui. Roberto. Então, hiponatremia de seletivo também é um caso que no cáton tem algumas informações sim, mas eu tive que procurar outras referências para estar justificando aqui para vocês. Então, vamos dar uma relembrada. Hiponatremia é a alteração hidroeletrolítica mais comum, certo? Não necessariamente dos seletivos, mas é algo que a gente vira e mexe, a gente vai ver, por exemplo, no ambiente de interconsulta psiquiátrica. Você está lá exidente ou de pós, você vai ver isso frequentemente e os pacientes que você vai estar atendendo, principalmente, seja lá por depressão, ansiedade, pode ser que tenha algo do tipo. Então, você precisa ter uma pequena atenção e antes de ir lá conversar com o paciente às vezes dar uma olhadinha nos exames laboratoriais, ver como está o paciente clinicamente e ver se tem alguma alteração que você pode levar a pensar a isso. Mas não é, acho que, 100% dos casos aí de interconsulta psiquiátrica, mas vamos lá. Então, esses casos de hiponatremia com antidepressivo teve a primeira descrição com a mitreptilina lá na década de 70. E aí, com o surgimento dos seletivos, obviamente, eles pensaram, será que isso também acontece? se acontece ou não, o que a gente vê nesses pacientes? A gente vê náusea, fadiga, câimbra, claro, uma coisa até mais fácil da gente lembrar, cefaleia, edema cerebral, aí nos casos mais graves, confusão, letargia, agitação, D.D.1, que aí já é uma das respostas que a gente já vai não considerar, convulsão e coma e, claro, o exame abaixo de 135. Então, a principal patrofisiologia que a gente tem é por secreção inadequada de ADH. E, às vezes, a gente fica confuso um pouco, a gente fica achando que é uma liberação inadequada de ADH lá da hipófise. Mas uma coisa que você tem que lembrar é o quê? É uma secreção inadequada, mas é uma supressão inadequada. Às vezes, a gente fica pensando que é baixo ADH, mas é bastante. Então, se tiver bastante ADH, a gente não consegue excretar essa água com facilidade e, às vezes, mantém ainda o consumo. Então, tem um desbalanço total hidroeletrolítico, fazendo com que haja muita água no nosso corpo, perfeito? E a gente tem alteração com hiponatremia, obviamente, e também, às vezes, alteração de osmolaridade. Claro, a gente não vai pensar de imediato com o seletivo. Às vezes, lá na nossa prática, a gente tem que pensar em outras questões. Às vezes, câncer, a própria AVC, infecções pulmonares, insuficiência cardíaca, cirrose, uso de diurético. Mas, no caso da hiponatremia por seletivo, o maior risco que aparece são os idosos. Aí, às vezes, um odds ratio de 1,5 até 6 vezes. e tiazídicos, que também é uma das respostas que a gente não vai considerando, com 11,2 a 2,5 comparado com pessoas que não estão tomando os tiazídicos. E algumas medicações têm mais riscos. Temos a fluxetina, o citalopram e o excitalopram. Então, nessa questãozinha aqui, volta lá um pouquinho, por favor. Então, ficou mais fácil para a gente responder. Então, a letra A, geralmente, A de armadilha, né, gente? Mas é a resposta correta aí para vocês, tá? Está associado a síndrome de secreção inapropriada de hormônio antidiurético. Então, toma cuidado, tá, gente? Às vezes, a gente fica achando que é menos ADH, mas fica com 1, né? Mais ADH. Bom? E olha só, hoje é só para você. Boa noite. Eu vou me apresentar. Tudo bem? Eu sou o Claudio. Tudo certo. Muito boa esse, até com odds ratio, né? Essa participação aqui ilustre. Gente, CIAD cai muito. Cai muito. Prova de psicogéria e nunca vi uma que não tenha CIAD, né? Então, enfim, mas só um complementar. Seguiremos. Quer que eu leia? De acordo com a... Ah, pode dar. De acordo com a referência quanto à de cinesia tardia, pesquisas de prevalência indicam que 20 a 30% dos pacientes que são tratados cronicamente com antipsicótico de primeira geração vão ter sintomas de DT. 3 a 5% dos pacientes jovens que recebem um antipsicótico de primeira geração desenvolvem DT a cada ano. O risco de pacientes em pacientes idosos é muito maior. Embora a de cinesia seriamente incapacitante seja incomum, em uma pequena proporção de casos, caminhar, respirar, comer e falar são afetados. Indivíduos mais sensíveis a sintomas de tratamidais agudos parecem ser mais vulneráveis à de cinesia tardia. Assinale a alternativa correta com relação a DT. Pacientes nunca tratados com antipsicóticos não podem apresentar quadro neurológico compatível com de cinesia tardia. Não há diferença no tempo de exposição necessário ao diagnóstico entre adultos jovens e idosos. Pacientes com distonias agudas parecem ser menos suscetíveis ao desenvolvimento de cinesia tardia. Gente, essa ele já deu uma resposta no anunciado, né? Vamos lá. Não há... O primeiro não tem paciência, não. Você vê que tem paciência. Não há diferença de incidência entre antipsicótico de primeira geração e de segunda geração. E, de acordo com os critérios do DSM, o início dos movimentos anormais deve ocorrer enquanto o paciente estiver recebendo antipsicótico ou dentro de quatro semanas após a interrupção do antipsicótico oral ou oito semanas após a retirada de um antipsicótico de depósito. Perfeito. Pode ir para o próximo slide. Obrigado aí pela leitura. Então, vamos lá, gente. Aparentemente, a prova quer que a gente saiba tudo de cinesia tardia, então, vamos lá, né? Acho que não é a coisa mais comum de aparecer, mas... Segundo semestre, teremos... Acho que deu tetrabenazina no Brasil, então, acho que vale a pena falar esse assunto. Perfeito. Está em alta, então. Legal. Então, vamos lá. Então, da de cinesia tardia, a gente já sabe algumas informações do DT. A gente sabe que é um efeito retardado dos antipsicóticos, mas não só eles. A gente não pode esquecer da metoclopramida que tem o efeito central e também tem alguns outros relatos, né? Com fenitoína, com lítio, com seletivos, são raros. Então, assim, nessa primeira alternativa é até tranquilo. Se tiver ou sempre ou nunca na alternativa, a gente já fica meio ressabiado. E nesse caso é um exemplo. Então, não é nunca, apesar de estar famoso, né? Acho que tem alguém com o microfone aberto. Ficar famoso com essas questões de antipsicóticos é algo da gente relembrar. Bom, quem que é a população que tem maior risco de cinesia tardia? É, os pacientes que fazem uso de antipsicóticos típicos, mas é uma informação que a gente até toma um pouco de cuidado, porque realmente, se for comparar típicos com atípicos, os típicos acabam ganhando. mas algumas pesquisas veem que isso depende muito até da dose e essa diferença não é tão grande quanto a gente imaginava. Mas os pacientes idosos, institucionalizados, pós-menopausas, a gente até pensa, né? Não só na idade até essa parte hormonal, enfim. Isso tudo a gente acaba olhando e principalmente, às vezes, nas questões que estão pedindo, né? Ver se tem algum elemento desses para a gente pensar em cinesia tardia. mas o de fator de risco é o quê? É a combinação de antipsicóticos e o início precoce dos sistemas extrapiramidais. Então, basicamente, o que a gente quer saber é quanto mais idade e o início mais precoce, claro, a chance vai ficando maior. Então, a de cinesia tardia é esses movimentos coratetóides regulares, involuntários, anormais, de cabeça, de membro, de tronco e, né? A gente vê, basicamente, às vezes, essa contração da mão, movimentos bucomastigatórios que, às vezes, a gente acaba percebendo bastante nesses pacientes, né? Acho que na linha, às vezes, que o Claudio faz é o movimento, né? O Rabbit Syndrome de mexer a boca e tem que estar presente por quatro semanas. Ah, Yacht, mas não era aquele negócio de três meses? Calma, tô falando dos sintomas, tá? Os sintomas têm que durar aí pelo menos quatro semanas. Então, lembrando aí do período, é quatro semanas e sintomas, mas e de antipsicótico, que é outro número que a gente precisa guardar? Então, é o uso por pelo menos três meses e, olha só, um mês nos idosos, então, uma informação que aí, mais uma vez, a gente tira uma questão, ou quatro semanas após suspensão do antipsicótico de vioral, ou oito semanas após suspensão do like, que é esse lá, e é long acting injectable, né? Injetáveis aí de depósitos. E, bom, essas informações a gente retirou da SN5 e acho que responde grande parte das questões que a gente colocou aí pra vocês. Então, vendo a resposta, a resposta é aí porque realmente tá completíssima, né? A C, como o professor falou, fica mais fácil da gente tirar aí como correta. A D, não há diferença. Sim, há diferença aparentemente pequena, mas existe. Não há diferença no tempo de exposição necessário do diagnóstico. Não, tem sim, né? Jovem, mais, três meses e nos idosos, um mês. E a letra A, a gente vê que, com certeza, outras medicações estão envolvidas. Perfeito? Só adicionando aqui um ponto, excelente slide, magnífico, mas lembra da lei dos testes, né? A alternativa maior tende a ser, e aqui a alternativa é muito maior. Legal. A linha equalizada tende a ser acerta muitas vezes, né? Quando você começa a escrever um negócio que tá certo, você se empolga e vai escrevendo um monte de coisa. Ah, tá tudo certo. As que estão erradas, às vezes você tem que ficar forçando. Como é que eu vou fazer um negócio falso? Aí você escreve menos. E aí veio mais uma pergunta de tinesia tardia, né? De acordo com a referência, tinesia tardia é um caso, é um quadro induzido pela exposição a bloqueadores dos receptores de dopamina, onde os pacientes apresentam movimentos involuntários de língua, mandíbula, lábios, tronco ou extremidades. Um adendo aqui, em geral, quando a gente pega da rosto, né? Parte cefálica do nosso corpo, eles são mais gravemente considerados. Então, os pacientes que têm coisas no rosto é mais grave do que no pé, por exemplo. Vamos lá. Os padrões de movimento podem ser movimentos rápidos, irregulares e não repetitivos, lentos, contínuos e sinuosos ou ainda movimentos rítmicos. Assinale a errada com relação a de tinesia tardia. Deve surgir após pelo menos dois meses de exposição a um agente bloqueador da dopamina? Já respondemos. Estão relacionados a uma diminuição de sensibilidade dos receptores de dopamina? Devem surgir após pelo menos um mês a um agente bloqueador de dopamina se o paciente tiver 60 anos ou mais? O Yoichi já falou agora, diz. Devem surgir enquanto o paciente está sob uso da medicação dentro de quatro semanas após a retirada de um agente oral ou oito semanas após a retirada da medicação injetável de longa duração? devem estar presentes por pelo menos quatro semanas. Então, vamos lá. É para assinalar a incorreta. Então, a gente às vezes se empolga porque a gente vê que uma está correta e não tem certeza das outras. não nos empolguemos. É a incorreta. Exato. Então, assim, essa questão fiquei um pouco da, né? Que o gabarito que eles deram foi a letra B. E é uma resposta que realmente está incorretinha. Mas a A, realmente, igual o Daniel, eu fiquei assim, poxa, ele colocou um número, vocês estão me ouvindo, né? Sim. Vocês estão me ouvindo? Está meio robótico, não sei se para mim. Agora melhorou. Melhorou? Melhorou, perfeito. Então, fiquei um pouco na dúvida, eu queria até discutir aí com vocês. Mas vamos lá. A letra B, que é da questão de sensibilidade. Então, basicamente, a gente não sabe a patofisiologia totalmente certinha da de cinesia tardia. a gente tem teorias. E grande parte das teorias falam da parte dopaminérgica, obviamente, quando a gente está falando de antipsicótico, a gente fala disso. Da serotoninérgica, vamos lembrar, na via nigrostriatal, pensando aí a substância nigra como um dos centros aí da própria parte dopaminérgica, a gente sabe que tem receptores serotoninérgicos. Não é à toa que surgiram aí os antipsicóticos atípicos, com efeitos em 5-HT1A, 2A, principalmente pensando em sintomas extrapiramidais. Mas também surgiu teoria gabaérgica, hoje em dia fala também até de estresse oxidativo, fala também de teoria genética, mas o que vocês precisam gravar aqui, gente? De cinesia tardia é de sensibilidade dopaminérgica. É isso que vocês precisam gravar. Tem uma supersensibilidade nesse receptor de dopamina. Imagina, são anos tomando um antipsicótico de forma que os receptores D2 até outros estão antagonizados. E aí, dessa forma, a gente vê que há no nosso corpo, às vezes, pelo bloqueio crônico, um feedback positivo, aumentando receptores D2, mas também D3, D4, D5. Então, quando esse bloqueio do D2 é reduzido, mesmo levemente, que é o caso quando a gente está retirando o antipsicótico, ele pode acontecer uma resposta exagerada desse receptor D2 pós-sináptico e acontece algo que a gente chama de disinesia por abstinência. Então, quando a gente tira esse antipsicótico, às vezes, piora a disinesia nesses pacientes. Então, pensa, olha, já está bloqueado cronicamente, está mais sensível, está em maior quantidade, com certeza vai piorar esse quadro nesse paciente. Enfim, tem outras coisas que aí não vale a pena a gente conversar aqui, porque senão vou me adiantar, mas essa resposta, volta lá para a questão, realmente fica incorreta, a letra B é incorreta. Mas aí fica A, nossa, devem surgir após pelo menos dois meses, mas não é três. Bom, aí eu queria conversar com vocês, porque realmente, no DSM, está em inglês, está at least three months, três meses. Será que ele considerou aqui três meses, porque está dois meses, sei lá, de uso de antipsicótico, mais um mês de sintomas? Poxa, aí eu fiquei realmente nessa dúvida aí, nessa questão em específico, tá bom? Mas, dando aí a resposta para vocês com a letra B, tá? É aumento de sensibilidade, né? De cinesia de sensibilidade. Perfeito. Se a gente fizer a média, né, de três meses de jovem com um mês de idoso, dá um mês e meio ali, talvez dois meses, um mês, sei lá. De qualquer forma, gente, lembrando uma coisa que ele falou, para ficar mais fácil de entender, né, acho que vale essa discussão, são três meses mesmo, de acordo com o DSM, eu não sei o que diz no Kaplan, talvez isso que, o Kaplan diga que são dois meses, então, dependendo de como falar, não tem muito recurso, porque ele usou o Kaplan, né, enfim, mas, é correto, são três meses, então, daria margem para discutir. É pensar que o neurônio, ele é a gente, né, e a gente foi para o interior, igual eu estou agora, e fica buscando sinal de celular o tempo todo, então, os receptores ficam buscando sinal de celular o tempo inteiro ali, e quando você bloqueia as anteninhas, né, os receptores, eles ficam desesperados por sinal, aí, do nada, você reduz a dose do antipsicótico, aquela antena, ela está desesperada por sinal, então, você conseguiu chegar algum sinal ali, o sinal que era para amplificar dez vezes, amplifica mil, porque a antena está desesperada por sinal, é você sem o celular no interior, né, você fala, nossa, cadê, pegou, oba, você já quer ligar para trezentas mil pessoas, porque o sinal vai amplificar muito mais, então, pensando que é sempre um aumento dessa sensibilidade, eles ficam muito sensíveis, muito desesperados por sinal, eles estão bloqueados cronicamente, tem um cara desligando a antena todo dia ali, e você quer que a antena funcione loucamente, então, na hora que ela funciona um pouco, você já fala, é isso, é esse sinal que eu vou aproveitar, para ficar mais fácil de entender. Agora o Cláudio, vamos lá, Lobo, lê aí para o Cláudio. Só um parênteses, se a gente for considerar que para idosos é pelo menos um mês, então, a A fala que deve ser por pelo menos dois meses, não, idoso com pelo menos um mês já pode aparecer, não é também? É verdade, é verdade, bem pensado. Vamos lá, questão 26, de acordo com a referência, segundo uma das teorias da esquizofrenia, a alteração funcional da transmissão dopaminérgica, com liberação de grandes quantidades fora do contexto, alteraria um processo cognitivo que pode ser definido como a capacidade de atribuir relevância a um objeto ao mudar o foco atencional, uma função essencial à sobrevivência ao convívio social. A liberação excessiva de dopamina fora de contexto levaria à atribuição errática e inadequada de atributos aos estímulos. Assinale a alternativa que constitui o processo descrito. A, atribuição de saliência, B, capacidade hedônica, C, senso de agência, D, atenção seletiva ou E, controle dos impulsos. essa aí não vou nem perder muito, pode passar. Gente, é um repeteco da prova do ano passado, né? É um repeteco, caiu essa questão, a gente deu na aula de esquizo, deu na aula de neurobiologia da psicose, é a mesma coisa, né? Então, é a questão da saliência, ele está questionando o conceito de saliência e ano passado, acho que ele até perguntou qual que era o receptor, né? Que era a questão do D3, a gente pôs em simulado também, então é isso. Vamos lembrar aqui das fases do delírio, então a pessoa, ela começa a atribuir saliência a alguma coisa, então, putz, essa caixa d'água está esquisito, o que é isso? Tem alguma coisa da caixa d'água, não sei, eu estou falando com as pessoas e as pessoas não estão entendendo, mas tem alguma coisa da caixa d'água, até que ela vai lá e realiza, a caixa d'água, eu estou além dos meus pensamentos, a caixa d'água, eu leio os meus pensamentos, leio os pensamentos de todo mundo, e aí constitui o delírio, mas ela atribui esse foco atencional e vivencial e cognitivo e elaborações e teorias em cima de algo aqui psicótico, que é um juízo falso, na caixa d'água, e o caso real de hoje, então está atribuindo relacionado a receptor D3. Capacidade hedônica não tem nada a ver com isso aqui, o sistema hedônico é prazer, a anedonia, então prazer. Senso de agência, então essa potência de agir, estava mais falando da avolição, não de toda essa mobilização, que essa aliança é mais complexa. Atenção seletiva, não cabe também controle de impulsos, mesma história, está entrando aqui na questão volitiva, que não é a resposta da questão. Bora lá. Exato, é por isso que é importante quem vai fazer a prova, dar uma olhada nas provas anteriores, por isso que no Revisa a gente tem o professor Daniel discutindo as provas anteriores, porque é isso, não é porque caiu uma vez, então não cai mais. é interessante, a própria discursiva, Daniel, que no ano passado foi toque, nesse ano foi espectro do toque, quanto que as coisas podem ir se repetindo, então vale a pena. Aqui até entrando numa teoria da conspiração, mas é o que a gente tinha falado na semana passada, parece que eles chamam algumas pessoas para fazer a prova e pedem questão de atacado, ou faz questão de cinesia tardia, aí a pessoa faz duas, e aí não sei quantas questões tem, e falam assim, bom, foi essas duas, né? Ah, faz questão aí de dissertativa de toque, de alguma coisa, faz toque e acumulação, e aí foi as duas, não sei se é um contrato ali temporário, e aí a pessoa fez a questão da saliência um ano, fez a questão da saliência no outro ano, ou se ela mandou 30... Já aconteceu, teve dois anos seguidos, 2012 e 2013, que as provas foram praticamente iguais, assim, muito pouca diferença entre uma questão e outra. Igualzinho. Excelente. Seguimos. Vamos lá. De acordo com a referência da aula de leis do Daniel, o tratamento do usuário ou dependente de drogas deverá ser ordenado em uma rede de atenção à saúde, com prioridade para as modalidades de tratamento ambulatorial, incluindo excepcionalmente formas de internação em unidades de saúde e hospitais gerais nos termos de normas dispostas pela União e articuladas com os serviços de assistência social. Por que essas coisas de lei nunca tem muita vírgula, né? A internação de dependentes de drogas... Não, você lê um negócio de juiz, não tem vírgula. A internação de dependentes de drogas somente será realizada em unidades de saúde e hospitais gerais, dotados de equipe multi, e deverá ser obrigatoriamente autorizada por médico devidamente registrado no CRM do Estado, onde se localiza o estabelecimento no qual se dará internação. A sinalia alternativa é que não se enquadra nos critérios acima, na qual é vedada a realização de qualquer modalidade de internação. Hospitais gerais, hospitais psiquiátricos especializados, comunidades terapêuticas acolhedoras, unidades psiquiátricas em hospitais gerais e hospitais universitários. Essa é aquela... Eu ia pedir... Essa questão, embora ela pareça difícil, ela parece difícil porque é um monte de palavras, mas assim, o que não pode internar ninguém, nunca? Gente, é só olhar as alternativas. Hospital geral. Pô, hospital geral interna todo mundo. Não pode. Não precisa nem saber a lei. Hospital psiquiátrico especializado. Bom, se é hospital psiquiátrico especializado, pode internar, dependente de droga. Vamos pular C. Unidades psiquiátricas em hospital geral. Está dentro do hospital geral, pode internar quem for. Hospital universitário. É pior que é curva de rio. Vai tudo para o hospital universitário. Interna tudo. E aí, sobrou a letra C. Então, assim, por eliminação, você já tem a resposta. Mas a lei diz exatamente... A última linha desse slide diz o que fala a lei. É vedada a realização de qualquer modalidade de internação nas comunidades terapêuticas acolhedoras. Ah, mas o cara não fica internado na... Não. Ele fica ali acolhido e não é considerado um ato médico. Não é considerado uma internação. Ele pode ser acolhido em uma comunidade terapêutica, mas não é um tratamento médico. Ele não está ali... Não tem nenhum... Nenhuma característica de que é um tratamento médico. Então, essa lei, ela fala sobre os tipos de internação. Estou internando uma pessoa. Então, explica como é a voluntária, a involuntária. Eu não vou ficar falando disso, porque eu falei na semana passada a esses tipos de internação, mas é vedada a internação em comunidade terapêutica. Mas mesmo se eu não soubesse a lei, é só ver as alternativas que, com um pouco de raciocínio, você consegue chegar lá facilmente. Comunidade terapêutica acolhedora. Muito bem. De acordo com a referência, existem evidências robustas sobre a importância da intervenção precoce no primeiro episódio psicótico, Cláudio, por abordar um dos principais fatores modificáveis e de maior impacto na evolução dos quadros de psicose. A cenale, dentre as alternativas, a que caracteriza tal fator, Cláudio? A, endofenótipos característicos de transtornos psicóticos. B, alterações de movimentos oculares. C, resposta de sobressalto exacerbada. D, tendência ao isolamento social. Ou E, duração de psicose não tratada. É, aqui entra na mesma questão do ano passado, né? Caiu a questão dos movimentos oculares e aí eu acho que a mesma pessoa fez uma questão parecida. Passa aí. Pode passar. Então, essa é uma questão clássica. Tempo de psicose não tratada é uma resposta de perguntas há centenas de anos. Mentira. Mas, assim, vocês podem ver isso como dupe também, tá? Nas questões pode aparecer como dupe. Que é Duration of Untreated Psychosis também. Tem cara que não traduz. Eu já vi questão não traduzida. Põe dupe. A pessoa tem que saber o que é dupe. Isso é muito clássico de cair em qualquer prova de geriatria, de qualquer coisa, assim, tá? Infantil. Tempo de psicose não tratada é o fator de maior impacto na evolução. E aí tem um outro conceito que às vezes cai, que é um pouquinho mais elaborado, que é o tempo de psicose maltratada. Então é o tempo que você não deu a clozapina. Então você ficou enrolando ali em 300 antipsicóticos, combinações, e a psicose maltratada. Teoricamente, esse tempo da psicose maltratada também que não é maltratada, tá, gente? Mas não tem tanta evidência tão robusta quanto essa, né? Não tem tão robusta, mas também tem evidência de piorar o prognóstico, tá? E aí esses outros fatores, eles não são modificáveis, né? Então não abre muito a margem para dúvida essa questão, ao menos vocês têm alguma aí. É importante as pessoas lembrarem de que isso é importante, né? Assim, na psicose, tempo é cérebro, né? Quanto mais tempo você está demorando para agir, né? Mais está tendo perda de cérebro, então são crises neurotóxicas. Então, enquanto você está ali, eu já vi muito isso em alguns capítulos, o cara está francamente psicótico, e aí fica o povo interpretando, não, não vamos usar a medicação, veja as fezes que ele passa na parede, pode simbolizar, não é para fazer isso, não é assim, não é para interpretar, não é um setting analítico, é um setting clínico, você precisa tirar esse paciente, mesmo que você ficar lá falando da vida do cara e ficar infartado na sua frente, tempo é coração, tempo é cérebro, então não dá, a crise é neurotóxica. Tira da crise e depois você faz suas análises. Trazendo um pouquinho para a clínica, tem, vocês vão ver, aulas, até tem um masterclass aí daqui a pouco, todos convidados, tem quem fale assim em transtorno de humor que depressão também, né? Tempo de depressão não tratada, morre sério. Mania, mania, claro, mas assim, depressão é uma coisa que fica aquela, aquele ponto, qual a velocidade de progressão do antidepressivo? Tem gente que assim, aumenta, aí tá com 50 sertralina, vamos para 75, vamos ver. Imagina. E tenta deixar a menor dose possível, que tudo bem, é um raciocínio, mas tem quem defenda, não, vamos progredir, tem muito efeito. De 50 para 500, pô. É, a ideia, brincadeira. Mas a ideia, as diretrizes, elas são muito pouco tolerantes a ficar esperando muito tempo. Aliás, o CAMAT, cada vez mais, tem antecipado a avaliação. Antes era lá quatro semanas, agora é de duas a três semanas, né? Já pode fazer uma intervenção, porque a ideia, cada vez mais que se tem, é que temos que ser agressivos no tratamento da depressão, né? Agressivo não é ser desnecessário, é ser agressivo, assim, vamos remitir, né? Em três meses, tentar essa remissão o mais rápido possível, as diretrizes estão muito pouco compassivas a isso. Então, é muito importante, né? A gente vê muito isso, né? Os psiquiatras sendo muito coniventes, ah, é assim mesmo, aí não potencializa, aí não aumenta a dose, aí fica o cara três anos deprimido, com, ah, mas é, depressão é assim, não, não é assim, é você que não está se dando tratar, né? Então, isso é muito importante. Seguimos. Vamos lá. Estou esclarecendo no chat aqui que 500 é off-label e só em toque muito grave. Deixa eu ler essa para o Lobo aqui. Vamos embora. De acordo com a referência, afetos e humores referem-se a diferentes aspectos da emoção. O afeto é comunicado através da expressão facial, inflexão vocal, gestos e postura, e de acordo com a pesquisa etológica atual, tem como objetivo mover seres humanos e outros primatas para avaliar se o indivíduo está satisfeito, angustiado, enojado ou em perigo. Assim, alegria, tristeza, raiva e medo são afetos básicos que servem a uma função comunicativa em primatas, bem como em muitas outras espécies de mamíferos. Os humores também se manifestam de forma sutil e sua avaliação precisa muitas vezes requer compreensão empática por parte do entrevistador. As palavras que as pessoas usam para descrever suas emoções interiores podem coincidir com os termos técnicos usados por pesquisadores ou médicos e muitas vezes variam de uma cultura para outra. Dessa forma, a avaliação dessas emoções requer atenção e idealmente considerável experiência clínica. assinar-lhe a alternativa correta com relação ao afeto e ao humor. Ou seja, não precisava ler nada, só assinar-lhe a alternativa correta. Os afetos tendem a ser expressões de longa duração refletindo contingências emocionais persistentes. Os humores transmitem emoções fugazes. A natureza mais duradoura dos afetos significa que eles são experimentados por tempo suficiente para serem sentidos internamente. A emoção interior e o tom afetivo predominante jamais podem ser discordantes quanto a dissonância entre afeto e humor pode dever-se à simulação deliberada, ou seja, a pessoa não deseja revelar sua emoção interior ou pode resultar de uma lesão ao processo que alterou as emoções e seus substratos neurais. Muito bem, gente. Eu já li com ênfase, né? Peraí, 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 peraí. Pode falar. Não sei. Lei dos testes é isso. É, pela lei dos testes. Não precisava nem ler, né? Aí é, aí não precisa nem ler, só ver o tamanho da alternativa. Nossa, você ganhou cinco minutos, né? Só de não ler. Só de não ler. Não façam isso, mas... Não façam isso. Mas tenham esses... Ao mesmo tempo que o Claudio é, né? O Claudio, ao mesmo tempo que ele é o diabo, ele é o anjo. Ele vai se... Ele vai jogando. Muito bem, vamos lá. Olha só, gente, então, que capítulo é esse? Da... Da... Esses termos todos, as pessoas podem se confundir nesses termos todos. Como é que é o nome desse capítulo da psicopatologia? Afetividade. Afetividade é o estudo de emoções, afetos, humores, paixões, tá? Então, tá dentro da afetividade. Aí ele vai dizendo assim, olha, o que é, então, de cara, né? Vamos diferenciar aqui de cara duas coisas. Qual é a diferença entre humor e afeto? Humor, gente, no capítulo da afetividade, é aquele pano de fundo mais estável possível. Ele tem uma duração mais estável. Tanto é que quando a gente vai no DSM, a gente vai lá ver assim, episódios do humor, aí você vai, episódio depressivo, não é um dia, são duas semanas. Episódio maníaco, né? Vai ter lá uma temporalidade que começa um dia, a não ser que a pessoa precise internar, né? Mas aí já foi uma crise, algo que fugiu do contexto. Mas perceba, quando se fala de episódio do humor, não é de momento, é sempre um tempo um pouco maior. Então, dentro do capítulo da afetividade, o humor é o que há de mais estável. Em contrapartida, o afeto é a unidade da afetividade, é o bloquinho que vai compondo a afetividade. Afeto pode ser definido, tanto como isso, uma unidade do humor, uma unidade da afetividade. Então, é algo que pode ser bastante fugaz, como também é definido como a capacidade do paciente de expressar a emoção, expressar o que ele sente. Isso também diz do afeto, certo? Então, o colorido da expressão individual da afetividade diz-se afeto, ok? Então, vamos lá. os afetos tendem a ser expressões de longa duração? Não, é a unidade da afetividade. Então, não, isso é humor. Não está querendo botar humor e desafeto. B, os humores transmitem emoções fugazes? Não, fugaz o humor é o que há de mais estável dentro da afetividade. Então, a natureza... E essa é meio óbvia, porque assim, se A e B, como a... Vamos supor que o A esteja certo, o B também estaria certo, porque afeta o humor. E aí não dá para ter duas septas, então as duas estão erradas. Exato, uma vai anulando a outra. A natureza mais duradoura dos afetos... Que natureza duradoura dos afetos? Significa que eles são experimentados por um tempo suficiente para serem sentidos internamente? Está totalmente... Esse daí está absolutamente drogado. B, a emoção, a emoção interior e o tom afetivo predominante jamais podem ser discordantes. Aqui é um ponto muito interessante, porque como é que é o nome dessa discordância? Existe um termo psicopatológico para essa discordância, que é a dissociação. Ele dissocia o que ele apresenta do que ele provavelmente sente ou da ideia que está sendo passada. Então, não só isso existe, que tem um nome, que é a dissociação afetiva. Ok? Então, claro, vai ser... É isso. Boa. Mais uma para o senhor Felipe Lombo. Simbora. A hiperatividade do eixo hipotálamo, hipófise e adrenal na depressão grave continua a ser um dos achados mais consistentes na psiquiatria biológica. O mecanismo patológico exato, subjacente à desregulação do eixo HPA em depressão e outros transtornos afetivos continua a ser investigado. De acordo com o conhecimento atual, assinale a alternativa que não caracteriza uma das alterações do eixo descritas na depressão grave. Hipercortisolemia, resistência à supressão da secreção de cortisol pela DEXA, resposta reduzida do hormônio adrenocorticotrófico ao desafio do fator de liberação de corticotrofinas intravenoso, concentração reduzida de fator de liberação de corticotrofinas no fluido do cérebro espinhal e aumento das respostas de cortisol no teste combinado de DEXA com fator de liberação de corticotrofinas. Vamos lá, pode passar pra frente porque eu acho melhor a gente falar um pouco disso. Passa mais um. Esse daí, veja, gente, essa daqui é um slide da aula do intensivo. A gente falou disso no intensivo. No extensivo eu falei também. Oi? No extensivo eu falei também do cortisol e depressão. No extensivo eu falei também na minha aula de boa, mas eu tô trazendo uma delas. Trouxe a do intensivo. Veja isso daqui. Aqui tem as alterações neurobiológicas. Passa mais um aí, Daniel. Veja aqui. Existe um box que era só para o eixo hipotálamio, hipófise, adrenal. Começa sim o box. Em uma depressão tende a haver excesso do fator liberador de corticotrofina. Ou seja, é uma mensagem hipotalâmica mandando que o eixo corticotrófico seja ativado. E ele vai ser ativado. O hipotálamo é quem comanda esse eixo. É a instância maior que comanda esse eixo. Então se ele determina essa liberação vai ser tudo aumentado. Então qual que é a tendência do... O que você espera encontrar no líquor? Um aumento do fator liberador de corticotrofina. Porque o hipotálamo está secretando, está mandando isso. O que você espera de ACTH? Que ele esteja aumentado. porque ele responde ao comando superior do hipotálamo. E o que você espera do cortisol? Que ele seja aumentado. Porque vem de cima essa ordem. A grande questão é que por que que não é... Por que que esse eixo ele não... Se o cortisol aumenta, por que que então ele não manda o hipotálamo parar? Ou seja, numa alça de feedback negativo de alça longa. Um feedback negativo de alça longa. Por que que a alça longa não funciona? Eu não sei. Se você soubesse, fala pro pessoal, porque essa que é a alteração. Isso é a doença. Isso é o componente da doença. Eu ouvi uma perda da capacidade de feedback negativo de alça longa. E de alça curta também. Também o cortisol aumentado não consegue fazer uma inibição própria dos corticotrófos da hipófise anterior. Então, esse é o problema. Tem uma hipercortisolemia mantida, uma tendência. E aí, o que acontece? Se eu faço, pensa comigo, se a gente tem uma hipercortisolemia que não responde, que não gera feedback negativo, o que acontece se eu colocar mais cortisol, mais corticoide, ou análogo de corticoide, dexametasono, o que vai acontecer? Nada. Não vai acontecer nada. Porque a mensagem de cortisol não está sendo entendida. Se você bota mais, você continua não sendo entendida. É o mesmo processo. O mesmo problema. Por isso, há uma falha no teste de supressão com a dexametasona. Você bota dexametasona lá, dexametasona, pra quem lembra, beta-metasona, dexametasona são os corticoides de maior potência que a gente tem, com pouca quantidade já faz muito efeito. E aí, não acontece nada. Não há supressão. Passa mais uma. Então, e aí a gente conclui que existe uma desordem que vai pegando todos os sistemas, multissistêmica, que vai gerando, então, o estado inflamatório, que altera, inclusive, o eixo imunológico. Vai pra frente. Então, qual que é a resposta dessa questão? Quando a gente fala disso lá na aula, o que a gente, então, espera que vocês façam? Ao vocês lerem, concentração reduzida de fator de liberação de corticotropina? Imagina. É ele quem está aumentado. Ele é o comando superior. Ele que está aumentado. Então, essa está sabidamente incorreta. Sabidamente. Essa é assim. Está totalmente incorreta essa alternativa. Então, essa é a resposta. Vamos lá. As imagens de ressonância magnética ponderadas por difusão têm como princípio a obtenção de sequências que estimam a magnitude e o direcionamento do movimento de moléculas de água nos tecidos cerebrais e na modalidade de imagem por tensor de difusão, que é o DTI, podem ter como principal medida de interesse na psiquiatria avaliar a integridade da microestrutura de substância branca, conectividade estrutural, integridade microestrutural de substância cinzenta no nível de projeções accionais e dendríticas, avaliar a conectividade funcional de repouso ou as mudanças de atividade cerebral durante a execução de tarefas. Pode passar. Então, essa aqui foi o seguinte. Eu briguei com o Lobo no dia anterior. Aí, quando ele foi fazer a distribuição, ele falou, vou passar para o Cláudio. Claro, para aprender. Não se briga comigo. A ideia desse estilo de ressonância, da tractografia, é justamente ver os tractos. Então, ele vai ver como está fluindo ali a água e vai depois reconstruir. Se vocês procurarem imagem de tractografia colorida, é lindo. É a coisa mais linda que tem de estudo de imagem. É magnífico. E aí, ele vai ver a conectividade. Então, até na aula de neurobiologia do transtorno bipolar, eu falo um pouquinho sobre essa conectividade ali do sistema límbico com o pré-frontal, aquelas questões de amígdala para o paciente bipolar jovem, muito reativo, muito assustado, e a parte frontal, que teoricamente seria o processamento top-down, não consegue inibir, e alterações ali do fascículo um sinato, que é um dos tipos de tratos. Então, a DIT, essa imagem por difusão, ele vai reconstruir os tratos, como que está a conectividade entre as distintas áreas. Eu confesso que entre A e B, avalia a integridade da substância branca, perfeito. Então, ele vai ver como que está ali, até ajuda em avaliações neurocirúrgicas. Agora, ele avalia a conectividade estrutural também. Também. Aqui, eu acho que vai entrar mais... Daniel, me ajuda, por Deus. Vamos lá. Ele vai avaliar essa conectividade estrutural, igual a tis da letra B, mas ela não quer saber só se tem a conectividade, ele quer ver a integridade da microestrutura. Uma consequência de avaliar essa integridade é chegar na conectividade. Então, eu vou ver se está tudo intacto e aí eu vou ver como se conecta. Então, a conectividade é meio que uma consequência dessa avaliação de microestrutura de integridade. Por isso que o que eu estou vendo ali está tudo inteiro. Justamente, a molécula de água, quanto que ela difunde por tensão ali, eles conseguem ver se está tudo inteiro os tratos. Então, esse fluxo de água, ele vai mostrar a localização, mas mostrar a localização é secundária. O principal é ver se está tudo íntegro. Aí é uma pressuposição, se está tudo íntegro, pressupõe que a conectividade esteja... Mas é uma pressuposição a partir disso, né? Exato. Faz, ajuda, mas não é o principal mesmo. Você escreveu certo aqui. Não é o principal. Eu quero ver se está íntegro. Eu não quero ver se está... A subentende... É que eu vou colocar aqui no chat, né? O A subentende que a B está bem, mas o A é mais completo. É. E é o que está pedindo, né? Principal medida de interesse. É o que está pedindo. Se eu tivesse uma ideia com recurso... Não podemos brigar com a questão. É, mas... Enfim, eu chamei o Daniel porque na psiquiatria infantil eu não vou pedir isso aqui, né? Eu acho que o que tem um pouco mais de estudo é... É, mas... Ficogere, sei lá, você tem um padrão de demência. É. Excluir que tem um... É que eu gosto de estudar isso, na verdade. Não tem ainda muita aplicabilidade clínica, né? Na prática diária de fazer DPI ou de fazer até uma coisa que chama VBM que é morfometria também que você faz... Morfometria é baseada em voxel, né? Voxel seria um pixel só que com volume, né? É um pixel de um por um por um. Então ele tem um pixel cúbico. Isso é um voxel. E aí, como eu gostei de estudar isso, um tempo atrás, falando até de obesidade em adolescentes, é bem interessante. Se eu quiser, depois eu te mando. E aí, você consegue achar regiões cerebrais que tem um voxel porque daí você compara os tamanhos de cérebros um com o outro. Então, os cérebros de tamanhos diferentes, eles vão ter o mesmo número de voxels. Então, você pega aqueles pixels em volume e você compara e tamanho fica. Mais precisa a avaliação. Porque aí eu consigo levar em conta o tamanho do cérebro também. Pegar o cérebro de uma criança de 14 e um de 18, talvez tenha diferença de tamanho que não pode responder por uma alteração. Eu tenho que considerar isso. Isso a gente faz no boxel e aí tem imagem com DTI também nesse meio dessa brincadeira. O Albert colocou aqui também a atividade cerebral durante a execução de tarefa. Isso é ressonância funcional, né? E é interessante ver às vezes estudos de revisão porque tem a ressonância 3 Tesla e a 5 Tesla. E a 5 Tesla é muito mais legal e funciona muito melhor para você ver essa questão da atividade cerebral perante tarefa ou em estado de repouso, né? E aí você vê estudos muito conflitantes falando, não, não tem nada a ver com aquele achado antigo. Mas quando você vai ler a metodologia você vê que uma era 5 Tesla e a outra era 3 Tesla, né? Então até às vezes a revisão ela não discrimina tanto uma com a outra e aí dá resultado incompatível e talvez, enfim. Esse trabalho de obesidade em adolescente que eu falei ele foi feito no Lean 21 lá do HC e eles algumas imagens foram feitas na máquina de 7 Tesla. É, tem Tesla. E assim, para processar aquilo num iMac do mais top modelo total ali levava dias processando as imagens. Dias. Um iMac. Com uma memória tudo no talo, assim, as upgrades todos no talo. Dias. Cara, né? Mas é isso aí, vamos lá. Seguimos. Alguém lê aí. Eu leio. De acordo com a referência, a distribuição de serviços hospitalares de referência para atenção a pessoas com transtornos mentais e ou com necessidade de saúde decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas, unidade referente especializada em hospital geral observará parâmetros e critérios definidos. Assinale, dentre as alternativas a seguir, a que representa o percentual que não deverá ser excedido do total de leitos do hospital geral destinados à atenção a pessoas com transtornos mentais e ou com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas. A, 60, B, 30, C, 20, D, 50 e 40%. Então, a lei que trata disso, de quantos leitos de hospital geral vão ser destinados a pessoas com transtornos mentais ou com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas, eles colocam nessa lei no artigo 59, então, ela vai observar os seguintes parâmetros. O leito não pode passar de 20% do total de leitos do hospital geral, já respondeu a pergunta, mas, vamos supor que eu estou falando de um hospital que tenha mil leitos, eu não posso passar também de 30 leitos, então, não é que é obrigado a ser 20%, eu tenho que ter no máximo 30 leitos, a menos que 30 leitos passe de 20%, aí eu tenho que ser o número que corresponde a 20%, então, a gente tem que pensar em 30, 30 leitos, mas, esse número vai ser ajustado, 30 leitos, é possível, é possível, porque agora começou a internar, o pessoal, pelo menos em São Paulo, e tem que ser menos de 20% dos leitos do hospital geral, e essas, existem exceções, dependendo do local, por exemplo, São Paulo, que tem uma região com muitos usuários de crack, etc, aí, em caráter excepcional, poderão ser aprovadas as exceções, é estranho, está escrito assim na lei, exceções poderão ser aprovadas em caráter excepcional, é meio redundante e ridículo escrever assim, mas não sei o que fiz a lei, exceções são excepcionais, obviamente, senão não seria exceção, então, mas de qualquer jeito, eu só coloquei como está escrito, então, a resposta é 20%, mas, é ruim pensar em porcentagem, porque a gente vai ficar sempre achando que tem que ter muito leito, na verdade, o máximo é 30, tá? E, deixa eu ler uma aqui, né? Deixa eu ler uma aqui, vai. Deixa eu ler uma aí. De acordo com a referência Silva, que é V do tratado, o estigma pode ser descrito em três níveis conceituais, cognitivo, emocional e comportamental, o que nos permite separar meros estereótipos de preconceito e discriminação. Entende-se nível conceitual e cognitivo como a razão, o emocional como a emoção e o comportamental como o ato, o comportamento anti-algo ou alguém que desperta o estigma. De forma mais simples, seria como o ser humano processa, sente e age diante de alguém com doença mental, produzindo e processando estigma. Estereótipos referem-se a opiniões e atitudes preconcebidas em relação a membros de certos grupos étnicos ou religiosos, brancos e negros, europeus e latinos, judeus e muçulmanos e também doentes mentais. Os estereótipos mais proeminentes que cercam os doentes mentais pressupõem perigulosidade, imprevisibilidade, falta de confiabilidade. Assinale a alternativa que caracteriza a doença que acomete os pacientes mais afetados por essa estignação. A. Transtorno bipolar. B. Transtorno depressivo recorrente. C. Doença de Alzheimer. D. Esquizofrenia. E. Transtornos relacionados a substâncias. Então, vamos lá, gente. Quer ver como funciona essa coisa de estigma? Eu falo pra vocês. Estamos numa sala e agora tem cinco pessoas na sua frente. Uma com transtorno bipolar, uma com transtorno depressivo recorrente, uma com Alzheimer, uma com esquizofrenia e uma com transtorno relacionado à substância. Vamos colocar maconha. de qual delas você teria mais medo de apanhar? Se você respondeu a letra D esquizofrenia, você respondeu a pergunta sobre o estigma e você mostrou que o estigma realmente é algo muito forte. O que diz o Kaplan, exatamente com relação a isso, ele colocou exatamente assim na pergunta, o Kaplan colocou exatamente igual a questão, quer dizer, a questão colocou igual ao Kaplan, e aí eles colocam a última frase aqui, pacientes com esquizofrenia são os mais afetados por esses pontos de vista. Por vários motivos, porque muito tempo não se teve um tratamento adequado, porque por muito tempo os pacientes eram usados doses muito altas de antipsicótico, eles ficavam babando e travados e todos neuroleptizados ali, então esse estigma foi sendo construído graças a nós muitas vezes. nós mesmos psiquiatras. Por usar dose alta, por trancar os caras em hospital e aquelas institucionalizações de muitos anos que até hoje tem paciente institucionalizado, embora cada vez menos, obviamente, mas ainda existem, porque tem cara que não sabe viver em sociedade mais. Nem que você tente o máximo, ele não sabe. Então, assim, os pacientes com esquizofrenia são os que você tem mais retratos mal feitos na expressão artística, seja filme, livro, etc., são os mais mal retratados, são os esquizofrenicos, muitas vezes, por falta de conhecimento do autor, enfim, então, é realmente o estigma afeta e essa população, não vou ficar perdendo horas nessa questão, porque não precisa, mas se você fizer o exercício mental de colocar os cinco numa sala, é só pensar qual que você teria mais medo, e aí você mesmo já provou que o estigma é real. Destacando que a minoria da minoria dos pacientes esquizofrenia vão ter comportamentos agressivos. Exato. Eu vou ler mais uma aqui, vai. De acordo com a referência do tratado, o exame neuropsicológico permite a caracterização de diferentes aspectos do funcionamento cognitivo de um paciente, tendo por base que esses diferentes módulos são dependentes de atividade do sistema nervoso. Isso é o que diferencia a avaliação neuropsicológica dos outros tipos de avaliação cognitiva. No entanto, deve-se ressaltar que esse aspecto do exame neuropsicológico abre margem para interpretações equivocadas, a sinalha alternativa que caracteriza uma dessas interpretações equivocadas. Ah, o exame neuropsicológico não é indicado para localizar alterações morfológicas ou fisiológicas específicas do sistema nervoso. B, a visão localizacionista de centros funcionais deve ser conciliada com uma perspectiva conexionista. C, pacientes podem se queixar de déficits que consideram clinicamente relevantes e, em seu exame, apresentar desempenho tido como normal. D, a avaliação quantitativa de um determinado domínio cognitivo permite comparar o indivíduo com grupos normativos para a sua idade neutralizando os potenciais viés. E, o exame neuropsicológico é utilizado para identificar organicidade em casos psiquiátricos. Cláudio. Opa, estava sem som, pode passar. Entendi. vou deixar para depois, tá? B, a visão localizacionista de centros funcionais deve ser conciliada com uma perspectiva conexionista. Não faz sentido, né? C, pacientes que podem se queixar de déficits clinicamente relevantes e, em extenso exame, podem apresentar desempenho normal. Com certeza, muito comum e não excluir diagnósticos. É muito comum mandarem para mim assim, ai, Cláudio, você que vê TDAH no adulto, não sei o quê, vê esse aqui. O neuropsita normal fala que não é TDAH e aí você vê o neuropsia e realmente assim, a função atencional está boa naquelas condições normais de temperatura e pressão, naquela salinha que a pessoa está tranquila. No dia a dia a pessoa tem o TDAH e ela tem TDAH, né? Isso também, às vezes, o paciente se queixa de outras dificuldades ali de domínio, sei lá, função executiva, dificuldade de planejamento e tudo mais, mas para as provas do teste neuropsicológico não vem um desempenho muito abaixo ou vem um pouquinho abaixo e o sofrimento do paciente é muito, é como se tivesse sido muito, muito abaixo. Então, o neuropsicológico não é uma sentença, não é a verdade, mas é mais um elemento para nortear, tá? Não é um exame definitivo, não exclui diagnósticos. D, avaliação quantitativa de um determinado domínio cognitivo permite comparar o indivíduo com grupos normativos para a sua idade, neutralizando potenciais viés do avaliador. sim, você vai comparar, né, a correção, você vai comparar com a população, você pode depois comparar, sei lá, com a população que tem ensino superior, com a população brasileira, ou com a média norte-americana, porque, às vezes, os neuropsicológicos, assim, você pede para o examinador, quando você já tem um domínio mais de neuropsia, tem alguns neuropsicólogos que você trabalha junto, você fala assim, cara, eu preciso de alguma coisa para avaliar isso aqui, e eu não sei, assim, traços de neuroticismo, eu não sei se a pessoa é neurótica, mas eu quero ver esses traços específicos, e aí eles falam assim, putz, tem uma escala americana, mas ainda não está validada, a gente vai fazer uma approximation aqui, né, e às vezes ajuda muito, né, mas, enfim, o basicão está bem validado para o Brasil, tá? também cuidado com isso, assim, neuropsicológico, às vezes você tem dúvidas clínicas que o neuropsicólogo não vai aplicar, e no Brasil é muito comum, o paciente parece autista, aí autista adulto, aí pede neuropsicológico, vem, e não testou nada de cognição social, porque neuropsicológico não testa cognição social de rotina, tem uma neuropsicóloga ou outra, esse neuropsicólogo que vai sempre incluir alguma coisa, ou vai do feeling, né, às vezes o neuropsicólogo vê que tem questões de cognição social e vai fazer testes, mas às vezes vem o neuropsicológico, o paciente gastou uma oportuna e não pegou a questão central que você quer avaliar. Bom, vou parar, porque senão eu fico aqui uma hora falando de neuropsicológico. E o exame neuropsicológico é usado para identificar a organicidade? Não, não tem a ver. Agora, aquela da A... Isso serve exame de sangue, né, exame de sangue, aí você pode identificar a organicidade. O próprio, as alterações psicopatológicas também podem apontar para a organicidade, né, mas não é um teste neuropsicológico que vai falar disso, né? Exame físico, né, exame físico, exame neurológico, exato. Agora... Psicológico, orgânico, né? Na prova, ficaria entre A e E, e aí está muito, muito errado, assim, mas a A, você dá para dar uma forçadinha, assim, porque ele pode ajudar, se você for ver a linguagem, será que é um prejuízo ali de, sei lá, qual o tipo de prejuízo da linguagem? Mas ele não é indicado para isso, ele pode ajudar, ele só não é indicado. É. Não está dentro das indicações de exame neurológico, localizar a alteração morfológica. É verdade. Então, pronto. Muito bom. Letra E. Seguimos. De acordo com a referência do Lola, o discurso formado unicamente por palavras inexistentes, inexistentes, só está falando palavra que não existe, que em função de uma parausódia é normal, está falando normal. Eu me lembro de fã de equipe, ele está falando em árabe, gente. Está mentindo. É isso daí, dá uma falsa impressão de representar um idioma estrangeiro, é denominado. Exatamente isso, porque isso não é árabe, mas dá essa falsa impressão. Então, pode passar quatro aí. Quatro? Quatro. Vocês já... Um, dois, três... Vocês já repararam que russo, russo é um idioma que se você ouve, normalmente uma pessoa falando russo, parece que você está colocando um disco de vinil lentamente, os motos que me atinou, que me atinou. Ao contrário. Você sabe que... Ao contrário, ele é lento. Você sabe que o russo específico, os estrangeiros, pessoas que não falam português e que não falam russo, confundem o russo, o som do russo com o português de Portugal. Ah, é? Isso é português? É. Eles vivem confundindo. Isso é português de Portugal? Não, gente, isso é russo. Porque essa coisa de ter muito... o predomínio das consoantes em detrimento das vogais. O português de Portugal faz isso, engole a vogal e fala muita consoante, e o russo também. Mas então, gente... Escutar um russo falando... Calma, calma, calma. Escutar um russo falando só dá medo se ele estiver falando inglês. Aí você fica... Eu ia falar a mesma coisa. Senão... Senão você não fica com medo dele. É verdade. Sim. Veja, então, gente. A alteração da linguagem é algo que as pessoas, às vezes, deixam de lado, acabam não estudando em psicopatologia. Mas essas palavras aqui, esses termos, são muito comuns em prova. Por exemplo, coprolalia, que é algo que a gente vê lá no Tourette. Então, são... Quando o paciente tem um uso de palavras de baixo calão frequentes. Logoclonia. O que é logoclonia? É a repetição involuntária da última sílaba. Meu nome é João. A gente vê isso, né? Que alguns pacientes colocam como se fosse um eco, uma coisa que volta, né? A parafasia, que é comum em início de quadros demenciais, em que tem uma deformação ou a troca de palavras. Às vezes, o paciente vai falar algo e aí ele não consegue... Não consegue lembrar exatamente a palavra. Então, ele tem que trocar. Ele preserva o campo semântico, mas ele troca por outra palavra que tem uma sinonímia, né? Isso é uma parafasia do tipo verbal, né? Quando ele está dentro do mesmo campo semântico. Mas ele também pode ter uma parafasia em que ele associa o som, que é a fonética. Então, o que a gente chama de assonância, né? Vozes veladas, veludosas, vozes volúpes dos violões, vozes veladas, voam nos velhos, vortes vivas, vãs vulcanizadas. Isso é uma assonância, um fenômeno parafásico, né? Está indo pelo som. Você decorou isso? Ah, isso é literatura terceiro ano, o carnal vestibular. É, é simbolismo. Então, eu gosto muito. Mas veja, então, parafasia tem esses dois pontos, né? E pela similaridade semântica ou pela similaridade fonética. E o neologismo, que é a criação de palavras novas, mas idiosincráticas. Não se assemelha a nada, né? É algo que o paciente formulou, assim, da cabeça dele. Em geral, é uma ou outra palavra. Ele não tem várias, várias palavras juntas que formam, que não entendem uma outra língua. Porque se der a entender uma outra língua... Eu tive um paciente, Lobo, que ele ficava, sabe quando fica balançando a perna loucamente? Sei. Aí eu falei para ele, nossa, por que você está balançando tanto a perna? Ele falou, é porque eu criei uma chiforímpula. Aí eu falei, o que é uma chiforímpula? Ele falou, é a produção de energia e, a partir do movimento das minhas pernas, eu consigo alimentar alguma coisa energética em termos de eletricidade e tal. Então, ele chamou isso de chiforímpula. Ou seja, algo totalmente idiosincrático, ou seja, que é particular, é privativo de um ser só. É uma coisa totalmente idiosincrática. Agora, se parecer, se você ouve, você pensa, será que isso é uma outra língua? Parece uma outra língua. Isso tem nome psicopatológico, é que é a glossolalia. Porque existem alterações neurológicas que fazem também a pessoa ter uma, adquirir sotaques de outras línguas que não a dela própria. E ela só consegue falar com esses outros sotaques. Coisas raras, mas tem. Então, a resposta é a letra B. Mas não esqueçam desses outros conceitos. Vamos lá. Vou ler uma aqui, vou ler mais uma. Então, vamos lá. Deixa eu te ler. É, deixar descansar a língua de vocês. De acordo com o Kaplan, o sistema endocannabinoide compreende dois ligantes endógenos, a nandamina, a EA, e dois... a G. E dois receptores acoplados às proteínas G, os receptores endocannabinoides tipo 1 e 2. Enquanto moduladores diretos dos receptores cannabinoides podem potencialmente piorar a ansiedade ou a depressão, os inibidores da amida hidrolase de ácidos graxos mostram-se tratamentos promissores. De forma compatível, a redução da expressão de FAH tem sido associada ao aumento do aprendizado da extinção em estudos de neuroimagem em animais e humanos. Assinale, dentre as alternativas, a substância metabolizada por essa substância e cuja inibição metabólica está relacionada a potenciais efeitos ansiolíticos e antidepressivos. Lobo. Então, veja, gente, quem errou, o nome vai para a boca do sapo, que eu vou costurar, entendeu? E aí eu quero ver o que vai acontecer com essa pessoa. Porque a gente falou isso, a gente falou em story, eu falei em pelo menos umas duas ou três aulas, tudo que dava, tudo que tinha de desculpa para eu enfiar o sistema endocannabinoide, eu enfiava. Porque é o sistema do momento, né? Assim, é o que está, é a capa da Vogue, né? Assim, está em tudo, todo mundo quer falar, quer ter, quer dizer do sistema endocannabinoide, entendeu? Então, assim, quem errou vai ser queimado na fogueira. Passa para frente, que eu vou falar de novo, falar 30 vezes, passa aí para frente, vocês vão ver. Então, quem se lembra, né? Vamos lá. Existe, gente, existem os canabinoides endógenos. Os mais comuns, que a gente mais ouve falar, é a nandamida e o 2-AG, né? Mas existem outros, existe o nada, o eternoladim, virodamida. O que eu quero colocar é, qual é a diferença entre eles? O grau de afinidade ao receptor CB1, que é o receptor de maior interesse para a gente, para a psiquiatria, que é para a dor, a CB2, e cada um, o problema de cada um. Mas para a gente, CB1 é a nossa prioridade. Qual é aquele que mais tem afinidade pelo CB1 de todos? A nandamida. Então, a nandamida e CB1 são parentes, são iguais, são, é isso que você tem que lembrar. Passa para frente. Pode passar três. Um, dois, três. Dois, três. Ótimo. E aí, a gente viu, a gente viu desde dos, dos canabinoides endógenos, né? Os, 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 aquilo que a gente produz, a gente viu o que está sendo produzido fora e o que está sendo utilizado, a gente viu os receptores e a gente viu a degradação. O que que tem, o que que você tem que saber da degradação? A enzima mais importante é a Fá, ácido graxo, amido e hidrolase. Por quê? Porque é ela, é ela quem degrada a nandamida. Passa para frente. Ela degrada a nandamida e você, então, se você inibe a Fá, se eu inibe a Fá, eu vou fazer o quê? Eu vou aumentar a quantidade de nandamida. O canabidiol, ele nem é tanto um agonista CB1, como dizem por aí. O canabidiol é ótimo, criar um agonista CB1, mentira, ele é muito fraco, o agonista CB1. O que o canabidiol faz é inibir a Fá. Se ele inibe a Fá, eu tenho uma prevalência da anandamida endógena. E aí a anandamida endógena pode, então, agir no CB1, que é o que você quer. Percebe? Então, guardem isso. Falei isso 32 mil vezes. Guardem. Vai para frente. A resposta, então, é quem? Vamos ver quem acertou a resposta. Anandamida. É a anandamida. Tudo que a gente quer na psiquiatria ainda está em torno da anandamida. Um dia a gente vai entender o que virou damida pode ajudar, o que o Eterno Ladin pode ajudar, etc. mas, enquanto isso, é a anandamida. É a Fá-nandamida. É a Fá-nandamida. Ok? Espero que ninguém tenha errado. Vou pedir para a BP o relatório de quem roubou. Próximo. Dão tantas coisas. Eu leio. Já estou aqui revoltado. Bom demais. De acordo com a referência tal, os fatores de risco para o suicídio podem ser classificados em dinâmicos, estáveis, estáticos, futuros, populacionais, ambientais e individuais. Eu deixei essa para o Cláudio, porque o Cláudio adora essa coisa, de precipitante e suficiente. Ah, é um saco, né? Só o Cláudio gosta disso. Gente, psiquiatria é isso. Eu quero que ele lide com essas outras várias variáveis. Dinâmico, estáveis, estáticos, futuros. Vai! De acordo com essa classificação, os transtornos dos suicídios são fatores dos subtipos. A, ambientais predisponentes e estáveis precipitantes. C, individuais mediadores. D, populacionais distais. Deve ser esse, distais. E, estáticos precipitantes. Vai, Cláudio. Brilha. Eu adorei essa questão. Ai, credo. Eu adorei. Achei horrível, uma bosta. Ai, ai, ai. Tenho certeza que ele mandou para a BP como sugestão essa questão. Eu tenho que ter um simulado, né? Eu nunca achei que ia elaborar tanto a mais, né? Porque quando a gente fala essas coisinhas de ver o fator precipitante, predisponente, nunca cai em prova, né? É muito difícil cair em prova. Às vezes cair em prova, a gente precisa ter infantil, mas, assim, uma coisa muito específica, né? Na dissertativa. Porque aí você vai fazer a construção do raciocínio. A gente fala no curso, acho que mais na aula de suicídio mesmo, né? Delirium também, né? O que é um predisponente. É verdade. O que é um precipitante, né? Infecção de urina, o raio que cai, né? Aqui ele trouxe vários outros conceitos. Cláudio só gosta de questões demoníacas. Colocaram assim, chama o padre Quevedo. Vai. Então, assim, achei isso muito interessante. Pode passar. Peraí. Peraí. Eu tenho um bobo aqui, o negócio. Peraí. Deu um trem. A voz dele também está mais baixa. Então, vamos dividir aí. Um fator ambiental. O que é o fator de risco ambiental? Uma doença mental, não. É própria. O cérebro está doente. O comportamento está doente. Não é um ambiente. Então, não é que ele está num ambiente violento, num ambiente que tem guerra, e aí é um fator de risco ambiental. Não é isso. O suicídio diz muito de processos próprios, e não tanto de uma questão do ambiente. Em que pese o fato de que, sim, pode ter algum... Mas não é esse o fator principal. É. Pode ser um fator de risco. Você está num ambiente violento, pobreza, violência doméstica, tudo isso é fator de risco ambiental. O pré-disponente diz respeito àquilo prévio. Então, por exemplo, história familiar do suicídio, risco genético, questões... Você não tem como mudar, né? Tá lá. É pré-disponente. É o risco crônico. Tá? Precipitante é o raio que cai na cabeça. Então, assim, término de namoro, uma demissão. É a gota d'água. O bullying, sei lá. Alguma coisa, algum evento ali pontual que foi o que precipitou o suicídio. Aqui, nesse caso, o suicídio, né? E aí entra essa resposta mais por eliminação, né? Mediadores. É difícil achar esse conceito em outro lugar que não na própria referência, né? Mas mediador seria esse fator que transita entre um pré-disponente e um precipitante. Então, como se o pré-disponente aqui nessa forma de avaliar a avaliação do diagnóstico biopsicossocial fosse algo estático, né? Que você não muda. Então, ele tá lá crônico. E o precipitante, que é o raio que cai em cima. E o transtorno mental como algo que você tá lá um mês deprimido, você já tá um tempo psicótico, ouvindo vozes, e aí você vai ter a tentativa. Então, algo que liga, né? Dinâmico, porque você pode melhorar da depressão e sair disso. Você pode melhorar do surto psicótico e sair disso. É dinâmico, não é estático. Mas é individual, né? Isso aqui mais por eliminação. Então, não é estável. Não é estável. Não é um fator estável. Os fatores estáveis, e aí eu não consegui achar a diferença de estável e estático. Se alguém souber aqui, por favor, me fale. Mas pelo texto não me ficou claro. Estático é aquilo também imutável. Então, história prévia de tentativa. É um fator estático. Acabou. É um fator estático. Um fator estático é assim. Ter um caso na família. Ter um caso na família não é algo que você pode modificar esse fator em nada. Ele não é nada modificado. É algo que está fora. Não tem um curso especial. É um ponto. E acabou. Agora, uma doença mental não é estável. Ela pode agudizar, ficar mais controlada. Ela não é estática. ela tem momentos de estabilidade, digamos assim. Dinâmica. Ela não é estática. Então, é basicamente isso. Mas era uma questão mais por eliminação. Simbora. ponto. Vamos lá. De acordo com a referência do tratado, os transtornos de controle dos impulsos, apesar de diversos, compartilham características como atos impulsivos precedidos de grande excitação e cuja execução resulta em alívio dessa tensão. Estudos de neurobiologia e neuroimagem funcional relacionam esse padrão comportamental a disfunções em circuitos neuronais também envolvidos em outros grupos de enfermidades, como processamento de recompensas e falhas no controle inibitório top-down. Assinale a alternativa que caracteriza um desses grupos de transtornos. A, esquizofrenia. B, transtornos neurocognitivos. C, do humor. D, do espectro autista. E, por uso de substâncias. Essa foi dada, né? Assim, gente. O que é impulsivo disso aí? Exato. O que diz impulsivo, compulsivo? Qual dessas repousa mais nisso, né? Mas para quem pudesse ter alguma dúvida, pode passar o próximo slide. Passa três. Um, dois, três. Um, dois, três. Veja, a gente na aula de neurobiologia do... Quando a gente fala de transtorno por uso de substâncias, só tem duas coisas para falar. Só tem duas coisas para falar de neurobiologia. Ou o sistema de recompensa ou a neurobiologia da compulsão e do impulso que esse paciente vai ter. Né? Um prejuízo... Essa é a coluna do meio. Um prejuízo do córtex pré-frontal que é quem inibe, que é quem faz a ação inibitória das coisas. Então, se passa a ter esse prejuízo, ele passa a funcionar de uma maneira precária esse córtex pré-frontal, então deixa de inibir. Deixa de ter o controle inibitório. Isso favorece um aumento da atividade de estiado ventral, de estiado dorsal, o que aumenta a impossibilidade com a impossibilidade que aumenta a substância. isso é o centro da doença. Se a gente conseguisse controlar isso totalmente, acabava. Então, o transtorno por uso de substância é isso, basicamente. Passa pra frente. Aí, inclusive, nessa aula, eu deixei um slide só disso. Impulsividade e compulsividade falando sobre isso. Passa mais uma. O tanto que o transtorno por uso de substância, ele começa com a impulsividade, depois ele evolui pra uma compulsividade e no final tem atos compulsivos e impulsivos ali se sobrepondo. Não é isso? Vai pra frente. Então, obviamente, a resposta vai ser transtorno por uso de substâncias. Nenhum desses aí tem como cerne neurobiológico essa discussão. Perfeito. No próprio Stahl, ele fala top-down em um único momento. E é só de uso de substâncias. É só nesse momento. Próximo. Mais um, vai. Kaplan. Os mamíferos empregam a serotonina como neurotransmissor do sistema nervoso central e periférico. A serotonina também é encontrada em muitas células que não são neurônios, como plaquetas e células enterocromafílicas. Mais de 80% da serotonina no corpo é encontrada no gastrointestinal, onde modula a mutilidade e outras funções. No cérebro, apenas um em cada um milhão de neurônios produz serotonina. Mas esta molécula de sinalização evolutiva antiga influencia praticamente todos os aspectos do sistema nervoso central devido ao extenso padrão de enervação dos neurônios. Devido a sua distribuição generalizada no cérebro, a serotonina tem sido implicada em uma vasta gama de processos fisiológicos e patológicos. Então, vamos lá. A sinalha é a alternativa correta a esse neurotransmissor. Nem precisava ter lido. Ah, a serotonina periférica atravessa a barreira hematocefálica e exerce funções importantes no sistema nervoso central. Opa! Esse aí é rastreamento, hein? O passo limitante da síntese de serotonina é enzima descarboxilase de aminoácidos aromáticos. A serotonina central é produzida nas células enterocormafins. A serotonina central é sintetizada no sistema nervoso central a partir do triptofano. A serotonina central não é produzida nos núcleos da RAF. É uma questão que chega... Quando a gente termina a direita a gente está emburrecido. Tanta coisa que ele vai falando que você fala não, 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 não! No final, você se desfaz. Se você é histérico, acabou. Você não termina a prova. Eu não terminaria. Vai! Passa pra frente. Eu quero ver quem errou. Eu vou pedir... Eu vou pedir dar a BP esse relatório, viu, Claudio? Eu vou pedir. Eu vou comprar um monte de sapo. que eu vou botar tudo na boca. Gente, quem é aluno do Revisa não sabe só a etapa limitante. Quem é aluno do Revisa sabe toda a cascata. Toda. Qualquer pessoa que eu posso fechar esse lado e falar assim, fale pra mim toda a cascata de produção, aonde é produzida. Todo mundo sabe. Eu tenho certeza que todo mundo sabe. L-triptofano que vira 5-hidroxitriptofano que depois serotonina. Todo mundo sabe disso. E o nome das enzimas que a gente fala isso a todo momento. Então, vamos lá. Qual é a sede dos neurônios serotoninérgicos do sistema nervoso central? Porque tem outra sede, né? Que é o trato gastrointestinal. No corpo tem outra sede. Mas a gente tá querendo falar no sistema nervoso central. Núcleos da RAF mediana. Ela é uma indolamina. Ou seja, ela precisa de um anel indol pra poder ela ser produzida. Certo? Ela tem um anel indol. Quem que tem um anel indol que vai ceder pra ela? Que esqueleto carbônico de quem que vai ser utilizado? Do triptofano. E a primeira fase de triptofano pra 5-hidroxitriptofano já está aí diante de você a enzima que é limitante dessa ação. A triptofano hidroxilase. É ela que é a etapa limitante. É por isso que não adianta você ficar socando o triptofano no paciente. Vai te levar muito triptofano. Vai te levar mais serotonina. Não é isso que manda. Quem manda não é a quantidade de triptofano. Quem manda é a atividade da triptofano hidroxilase. Então não tem nada a ver se você colocar lá triptofano pra você comer. Tá errado. Beleza. Então essa é... Quem é aminoácido... Como é que é? Hidrolase... Descarboxilase de aminoácidos aromáticos. É a dopa descarboxilase. Ou no outro nome da dopa descarboxilase que ele colocou lá pra você te confundir. Mas você não precisa saber disso. Basta saber que a triptofano hidroxilase é a etapa limitante. Certo? Então passa pra frente. Então vamos lá. Gente, outra coisa que a gente fala 87 mil vezes. Existe utilidade em se dosar a serotonina periférica para dar diagnóstico de depressão? Isso é critério diagnóstico no DSM? É assim que se faz diagnóstico? É assim que o Camat fala pra ele fazer? Não. Então não viaja. Essa serotonina que você dosa no líquido, no sangue, perifericamente, ela é a serotonina produzida pelo intestino. A não ser que o intestino da pessoa suba pra cabeça dela. Aí sim, aí você tem que dosar. Mas se o intestino dela tá no abdome e o sistema nervoso central tá lá resguardado pela barreira hematocefálica, não tem sentido você dosar. Teria sentido se você fizesse uma pulsão licórica e dosar essa serotonina no líquor. Mas isso você não vai fazer porque você não é doido. Então, não passa, ela é grande, ela não passa pra barreira hematocefálica. Então não adianta nada. Então qual que é a resposta dessa questão que todo mundo acertou? Letra D, a serotonina central é sintetizada no sistema nervoso central a partir do triptofano porque enterocromafim, enterocromafim é onde se produz a entérica, a intestinal, que não tem na nossa cabeça. Ok? Pessoal, como tudo que é bom, tipo o bom humor do lobo hoje. Hoje eu tô louca, tacada. Acabou. Pré-feriada. A gente fica aí pra encerrar na semana que vem. Vou pra balada. Gente, muito obrigado. Obrigado pra todos. Obrigado, gente, pela atenção aí e agradecer a presença do Yoit com a gente aí hoje. Abraço, Yoit. a gente vai chamar ele sempre. Agora tá lá. Muito bom. Nossa, eu que agradeço. Tá com vocês, tô aprendendo mil vezes também aqui. Tamo juntos. Abraço pra vocês, gente. Tchau, bom feriado, pessoal. Beijo. Te cuide. Até mais, gente. Tchau. Pra descansar, hein.